Fala, Dev! No vídeo de hoje a gente continua com a implementação dos nossos Design Patterns em Dart. E no vídeo de hoje a gente fala de Prototype. Então, não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então, só pra deixar o recadinho básico de sempre, tem aqui embaixo o link do nosso Telegram, do meu Telegram. Se você quiser participar dessa comunidade, é só clicar lá e entrar no nosso grupo, ok? Vamos lá! Nos vídeos anteriores a gente começou a falar sobre Design Patterns e como é que a gente aplica eles, pode aplicar eles, o que ele resolve, né? E como é que a gente pode aplicar eles no nosso mundo real, né? No Dart e no Flutter como um todo. E a gente já falou de Singleton, que é um Design Pattern muito comum, acho que todo mundo já conhece. Nós falamos um pouco de Builder, que é um Design Pattern bem interessante pra gente, pra você utilizar pra criação de componentes, vamos dizer assim, pra facilitar a criação de componentes. E hoje a gente vai falar de Prototype. Prototype nada mais é do que também um Design Pattern de criação, da mesma forma que o Singleton e da mesma forma que o Builder, tá? A particularidade dele é que ele é responsável por clonar objetos, vamos dizer assim. Você tem um objeto e você tem uma forma de clonar ele sem você criar uma dependência direta com a classe, tá? Então, é esse o exemplo que eu vou passar pra vocês. Eu vou passar pra vocês como que isso acontece e como que a gente pode utilizar isso, utilizando no MobX pra resolver um problema bem comum que a gente tem, que eu recebo muitas perguntas sobre isso. É um problema bem comum de atualização do MobX e a gente vai conseguir resolver com esse Pattern em específico, tá? Então, assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz aqui, basicamente, eu criei um projeto, Dart Project, tá? Um Dart Project aqui como console e não como Flutter, né? Como console application. Dentro dele, só fiz uma implementaçãozinha aqui pra ele mandar pra um método run e mais nada, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou renomear, na verdade, esse cara aqui só pra main.dart e aqui vou criar o nosso launcher de execução do projeto. Então, se eu fizer um print aqui, print, teste, e rodar aqui o nosso projeto, pronto, ele já tá chegando aqui. Perfeito. Então, vamos começar a implementação desse cara. O meu exemplo principal vai ser uma classe, vou criar uma classe simples aqui, cliente.dart. Essa classe vai ser cliente, e eu vou ter aqui alguns atributos, tá? Como nome e idade, ou data de nascimento. Data de nascimento, vou colocar um datetime aqui, ponto now. Opa, ponto now não. É datetime só. Datetime, e aqui vou colocar um atributo privado como CPF, ok? Até aí, nenhuma novidade, tudo que a gente já deve estar acostumado a fazer. Tudo bem, não faz muito sentido, ah, eu tenho um atributo privado aqui como CPF e tudo mais, não tem problema. Só pra você entender, eu quero deixar um pouquinho mais didático pra você entender. Vamos dizer assim que esse CPF do cliente, ele não pode ficar público pra quem tiver acesso a esse cara. Só quem tá dentro da classe cliente que pode ter acesso a esse CPF. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, pra isso agora eu vou criar uma factory, um consultor do tipo factory, cliente. Ele recebe parâmetros nenhum aqui, e ele vai retornar um cliente inteiro. Só que aqui eu vou colocar ele numa variável, né? Então, xc varc, opa, c igual a cliente. Então, c.nome igual a Rodrigo, c.data nascimento igual a datetime.now, e c underline CPF, que eu tô dentro da classe, eu tenho acesso a esse método privado, igual a esse número aqui. Beleza? Então, ótimo. Então, temos esse construtor aqui. Legal. O prototype, como eu falei, ele nada mais é do que um design pattern pra fazer clones de objetos, certo? Então, se eu tenho aqui um cliente, vai, cli1 igual a cliente, certo? Deixa eu importar ele aqui. Cliente. E se eu quiser, vamos dizer assim, duplicar ou clonar esse cliente, basta eu fazer um cli2 é igual a new, a new não, né? Não precisa de new. Cliente. Aí eu faço cli2.nome igual a cli1.nome. Cli2.data de nascimento é igual a cli1.data de nascimento. E cli2.underline, opa, lascou-se aqui. Eu não tenho acesso ao meu CPF, é o CPF. Porém, esse atributo, ele vai ser utilizado lá na frente por alguma coisa de dentro da própria classe ou alguma coisa que ele vai precisar desse CPF por algum motivo. E essa pessoa que vai ter essa instância tem acesso a essa classe. E agora? Como que a gente faz? É aí que o prototype entra, tá? Prototype nada mais é do que você, resumidamente, tá? Você ter uma interface aqui e vou colocar prototype.dart. E aqui no Dart a gente não tem interfaces, né? Mas a gente tem a classe abstrata que dá para utilizar como interface. Então, iprototype. E dentro desse cara, eu vou receber aqui um tipo, né? Um tipo. E esse cara aqui, eu vou ter um t, um método chamado clone. Ok? Abstract class, né? Abstract class aqui de clone. Então, basta eu implementar aqui, fazer o implementes e prototype e falar que é o cliente, né? Dele mesmo. E aqui eu vou ter um argumento agora, um método chamado clone. E esse clone nada mais do que vai ser isso aqui. Exatamente a criação de um novo cliente, tá? Com um nome, com um nome que vai ser o diz.nome, né? Diz.nome, como a gente está na mesma classe, eu posso omitir o diz da mesma coisa aqui. Data nascimento. Opa! Data nascimento. E aqui eu tenho acesso ao CPF. Então, dessa forma, return c, dessa forma eu consigo clonar a minha classe, certo? Porque eu tenho acesso a todos os atributos da minha classe. Eu não preciso me preocupar em saber exatamente o que essa classe tem de atributos aqui. Vamos supor que eu não tenho o código fonte da classe cliente, tá? E eu quero clonar ela. Porém, ela não me deu, não tem um método de clone. Como que eu vou saber quais os dados eu preciso clonar? Só olhando aqui no autocomplete? Não vai dar certo. Pode não dar certo. Por exemplo, autocomplete não me mostrava que eu tinha um atributo CPF, por exemplo. Então, esse é o principal problema que o prototype vem resolver. Então, aqui eu faria apenas cli.clone. Pronto. Eu teria duas instâncias diferentes. E como que eu sei que são instâncias diferentes? Se eu pegar aqui e fizer um print de hash code, que é, vamos dizer assim, da instância da nossa classe, veja que elas vão ser diferentes. Opa, deixa eu ver que deu um erro aqui. Deu um stack overflow. Deixa eu ver. Ah, lógico. Eu criei um construtor do tipo factory e não criei um construtor ou outro ou uma instância para ele poder buscar. Então, ele fica criando, recriando, recriando, se criando toda hora. Então, eu implementei errado aqui. Para corrigir isso, crio um construtor nomeado, por exemplo, privado aqui, só para a gente chamar ele aqui. Ok? Então, vamos lá. Se a gente rodar aqui agora, nós vamos ver que são hash codes diferentes. Então, ele criou instâncias realmente diferentes com apenas o clone. Então, eu criei uma nova instância. Então, esse é o ponto interessante do Prototype. Então, eu não preciso conhecer a estrutura para eu poder clonar ela. Isso é interessante. Um ponto que você tem que se preocupar sempre é quando você tem outras classes internas desse cara. Por que tem que se preocupar? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu vou criar aqui uma classe telefone. .dart. Telefone aqui. Telefone. Ela vai ter um string. É o telefone, por exemplo. Isso que eu achei aqui. Telefone. Então, eu vou criar um construtor padrão aqui só para receber um telefone. E aqui dentro da nossa classe cliente, agora nós temos uma lista de telefone. Então, telefones. Até aí, bem simples, certo? E aqui na hora que eu vou criar, carregar a nossa cara, eu já vou carregar com alguns telefones aqui. Então, eu vou colocar aqui igual, telefone e dois telefones. Vou colocar aqui o telefone. Um, dois, três. É, onze. Doze, né? Vou colocar aqui doze. Um, dois, três. E vou clonar esse cara aqui de novo. Então, peguei esse cara aqui e vou colocar onze. Legal. Temos aqui o nosso telefone. Então, agora aqui no meu clone, eu preciso também clonar esse cara, certo? Telefones é igual a telefones. 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 Até aí, simples, nenhuma novidade do que a gente já estava fazendo. Isso aqui continua funcionando como deveria. Porém, o que eu vou fazer? Vou fazer um print aqui, vou implementar aqui dois caras, que é o toString, só para a gente ver os objetos, vamos dizer assim. Então, vou gerar um toString aqui, tá? Para ele gerar aqui para mim. Esse plugin, lembrem sempre, é o data, class, dart, data, class generator. Dart, data, class generator. Esse cara aqui ajuda muito no desenvolvimento. Para mim, é essencial. Pode ser que ele criar todas as estruturas que você pode para facilitar muito a sua vida, tá bom? E vou fazer a mesma coisa aqui com o toString. Então, temos o telefone aqui. Legal. Então, agora se eu fizer um print de CLI1, print CLI1 e o print de CLI2, eles vão ser exatamente iguais com instâncias diferentes, certo? Então, aqui eu tenho o telefone, tenho um telefone aqui em cima, que é o 12 e tenho o 11. Legal. Aí, depois que eu fiz esse print aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora, falar aqui CLI2.telefones.removeAt. Então, eu vou remover o primeiro telefone, o zero, na verdade, o primeiro telefone da lista. Eu vou fazer um print aqui de CLI1 e CLI2. Tá? Vamos ver novamente. Então, na primeira, só posso fazer um separador aqui, né? Só para a gente conseguir enxergar as coisas no log como deveria. Então, eu vou rodar aqui de novo. Rodei esse cara. Então, aqui nós temos o telefone 1, 12, começa com 12 e o outro começa com 11. Aqui é a mesma coisa. Legal. Aí, eu vim aqui e deletei do segundo cara, certo? Mas olha o que aconteceu. Ele deletou também no primeiro. Por quê? Porque ele está como referência de memória. Na hora que a gente clonou aqui, esse segundo aqui, na verdade, a gente não clonou ele. Esse segundo, a gente apenas associou ele a essa nova instância. Então, os dois estão apontando para o mesmo ponto de memória. E isso aqui vai gerar um problema com certeza, certo? Então, o que eu preciso fazer? Para esse cara aqui, eu vou também clonar a minha lista. Para clonar uma lista, você pode fazer dessa forma aqui. Audio All e mandar o telefone aqui. E ele está reclamando aqui porque a partir do Dart 2.5, se eu não me engano, você pode fazer o Spread Operator. Você pode colocar um Array e colocar os três pontinhos. Ele joga os atributos aqui dentro do telefone. Feito isso, vamos rodar aqui agora e veja que tudo funciona como deveria. O primeiro cliente, por exemplo, tem o telefone dele, o 12 e o 11. E o segundo cliente não tem. Por quê? Porque eu removi ele. Então, dessa forma, eu clonei exatamente o meu objeto. Legal. Então, esse é o conceito do Prototype. Esse é o conceito básico de criação de componente, de clone de componente. E trazendo isso aqui para o nosso mundo real. O que eu fiz aqui? Já criei, já temos aqui esse projeto, ok? Está bonitinho, funcionando. Eu criei um projeto Flutter, um projetinho Flutter aqui, para a gente fazer exatamente a mesma coisa agora, entendendo como que a gente resolve um problema lá no MobX. Lembra que eu falei para vocês? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar aqui as dependências. Então, o MobX, o MobX e o FlutterMobX. MobX, o FlutterMobX. E em DevDependence, DevDependence, MobX, que é o Generator, o CodeGen e o BuildRunner. AddDependence, BuildRunner. Legal. Adicionamos as dependências do projeto aqui para o Flutter para trabalhar com o MobX, ok? Legal. Feito isso, agora o que a gente vai fazer? Vou criar aqui uma... Vou deixar só esse MainApp aqui. Vou criar uma outra classe que eu não gosto de fazer tudo na mesma classe, mesmo que fique um pouquinho mais rápido, mas eu prefiro criar uma classe bonitinha aqui. HomePage.dart, onde é um StatefulComponent. Home. As coisas ficam mais organizadas e mais didáticas para vocês aprenderem. Tá? Legal. Já temos aqui o nosso objeto Home e agora eu vou colocar o HomePage aqui. Importar ela aqui. Legal. Vou startar aqui no nosso emulador. Eu vou até diminuir aqui só para o emulador caber aqui. Cadê o meu emulador? Que eu já deixei startado também só para ganhar tempo, para o vídeo não ficar grande. E agora nós vamos criar, enquanto sobe aqui, eu vou criar uma Store do MobX. Então, eu vou colocar HomeStore.dart. Podia ser Controller, se você trabalha com modular ou qualquer coisa do tipo, mas aqui eu vou deixar ela somente como um Store. HomeStore. Legal. Feito isso, agora eu vou criar a nossa classezinha Cliente, o Cliente.dart. E aqui a nossa classe Cliente, ela vai ter os atributos nome, telefone e aqui um int de idade. Ok? Super simples também, uma classe sem muita frescura aqui. Legal. Feito isso, agora aqui no nosso HomeStore, vou mandar compilar o BuildRunner. Então, aqui, vou abrir um console aqui. Flutter, Pub, BuildRunner e Watch. Deixar ele rodando aqui. Deixa eu baixar ele aqui o máximo possível. Deixar ele rodando aí. Agora eu vou criar aqui uma classe Cliente, que vai ser o nosso Cliente. e vou falar que ela vai ser arroba o Observable. Vou ficar observando essa classe. Vou criar uma Action e essa Action vai ser Void, que vai ser Load, 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 Cliente. Legal? E nessa Load Cliente, lógico, a gente vai carregar um Cliente aqui. Cliente e os parâmetros é nome, Rodrigo, telefone, 231 e idade, 36. Pronto. Carregar esse simples, carregar esse objeto aqui. Carregando ele, agora eu vou lá na nossa HomePage e vou implementá-lo, certo? Então, aqui eu vou colocar um Scaffold. Scaffold. E no Body, eu vou ter aqui uma Column. E dentro de Column, eu vou ter vários Texts. O primeiro Text, antes disso, eu vou colocar aqui, né? Vou importar, porque como eu não tenho o MobX, eu não tenho o modular para me dar a minha Controller, nem nada, eu vou instanciar ela aqui. Store. Então, o meu Store aqui é igual a HomeStore. Instanciei ele aqui. Agora, eu posso ir buscar o cara lá. Store.cliente.nome. Store.cliente.telefone e idade. Certo? Aqui eu preciso fazer um toString, porque a minha idade é um inteiro. No initS, no initState, eu vou fazer um Store.loadClient, só para a gente carregar o nosso cara. Vamos ver se isso aqui tudo já está carregado, como deveria. Eu vou até fechar isso aqui, para ficar bem mais coisa na tela. Então, já está compilado. Vou startar dentro do nosso emulador. Startei no lugar errado. Deixa eu ajeitar aqui. iPhone. E startar a nossa aplicação. Posso fechar esse cara aqui. Então, o nosso cliente tem nome, telefone e idade. Eu vou simular aqui o nosso problema, tá? Quando ele starta, vamos criar aqui, dentro do nosso scaffold, um floatActionButton. E esse floatActionButton.extend, ele vai ter alguns atributos aqui. E um label, que eu vou colocar aqui, um label de text, vai ser fazer aniversário. E quando eu clicar aqui, ele vai chamar a minha Store, fazer aniversário. O que o fazer aniversário vai fazer? Aqui, dentro do nosso Store, vamos criar um void fazer aniversário. E esse cara aqui, vamos criar uma action. Esse fazer aniversário vai pegar o cliente, a idade dele, e vai incrementar um, mais, igual a idade, mais, igual a um. Pronto. Só vou incrementar um. Poderia fazer um mais, mais aqui também, que também funcionaria. Vou deixar assim para ficar um pouquinho mais didático também. Aqui na nossa homepage, eu vou colocar uma app bar, só para dar o espaço ali em cima. Para a gente poder ver as coisas aqui. Esse cara aqui, eu vou colocar ele dentro de um center. Deixa eu ver aqui. Center. Pronto. Então, vocês estão vendo aí os nossos dados, certo? Rodrigo, um telefone e a idade aqui. Essa idade, agora, quando eu clicar aqui, fazer aniversário, ele vai ter que incrementar essa minha idade. Então, vamos salvar aqui, está tudo certinho. Vamos clicar em fazer aniversário. E, ué, o que acontece? Nosso objeto não está sendo alterado. Fala, putz, não, legal, eu não coloquei aqui um cara para observar esse cara. Então, faltou colocar um idade aqui. Vou até recortar esse cara aqui. Observer. Observer, certo? Import observer. Esse cara aqui espera um builder. Esse builder, eu tenho que retornar esse cara. Pronto. Então, eu esqueci de colocar ele para ficar observando qualquer tipo de conexão aqui, qualquer tipo de alteração, certo? Vou restartar tudo aqui. 36. Vou clicar em fazer aniversário. E não está adiantando nada. Não está alterando. Vou fazer um hot reload. Veja que está alterando. Se eu fizer aqui e fizer um hot reload, ele alterou para 45. Então, ele está alterando. O que está acontecendo? Basicamente, o quê? O MobX, ele está olhando a instância, certo? Essa instância foi alterada? Você vai falar, foi, eu alterei a idade. Não, você não alterou a instância. Você alterou um atributo dentro da instância. O hash code desse cara, a instância desse cara continua a mesma. Ele não mudou nada. Então, o MobX não está entendendo que esse atributo, essa classe foi alterada, certo? E qual que é a solução para isso? A gente clonar o objeto. Eu poderia vir aqui, colocar cada um desses itens com arroba observable? Também poderia. Não é um problema. Só que aí eu vou ter que criar em cada um deles. Imagine o quanto que isso vai ficar inchado de dados, vamos dizer assim. Esse objeto é pequeno. Se fosse um objeto grande, como é que ia funcionar? Como é que ia acontecer? Ia ser um problema. Então, para resolver isso, o que a gente precisa fazer? Falar que cliente é igual a um novo cliente, certo? Então, teria que pegar isso aqui e instanciar ele. Igual a cliente. E aí, a idade, eu vou pegar o cliente anterior, cliente.idade mais um. Vamos restartar isso aqui. Vamos ver se isso aqui vai funcionar agora. Então, 36. Agora eu clico aqui e está funcionando. Veja que legal. Então, você entendeu que o problema do MobX é porque ele não está identificando que a instância foi alterada. Porque ela realmente não foi alterada. O que foi alterado foi um atributo dentro da instância, certo? Então, esse é um problema clássico que eu recebo muita gente perguntando para mim como que resolve isso. Porque, ah, não está atualizando. O MobX não está atualizando. O MobX não está identificando minhas atualizações. Exatamente por isso. Você está alterando dentro da instância e não está alterando a instância em si. Então, o correto é o quê? Você criar uma nova instância. Só que você fala, porra, mas isso é muito chato, né? Eu tenho que vir aqui toda hora, vir aqui e falar cliente.nome, cliente.telefone, ficar duplicando e etc. É aí que entra o nosso padrão do Prototype. Se você pode falar para o cliente, se clonar, certo? Só que aí entra um detalhezinho que só existe, pelo menos eu vi isso, eu não conheço de outras linguagens. Eu acho que no Kotlin também tem esse tipo de coisa. Eu não tenho uma certeza, porque eu não conheço tanto assim de Kotlin. Mas em Java ou em JavaScript, essas coisas, é difícil você ver esse tipo de coisa. É o quê? Aqui dentro da nossa classe cliente, nós podemos criar um método que ele se chama copwith. Então, ele vai fazer aqui, cliente, cop, copwith. E o que esse copwith faz? Ele recebe dentro dele todos os atributos que podem ser alterados na classe. Então, nome, telefone e idade. É string, string, string. String, nome, string, telefone, int, idade. Todos eles como nomeados opcionais, certo? E aqui a gente cria a implementação. Então, eu vou retornar um cliente novo, certo? Só que aqui eu vou fazer uma jogadinha. Então, aqui cliente, nome. Se veio o nome, eu coloco o nome. Se não, eu coloco diz.nome. Então, se eu mandei um nome, se o nome não for nulo, ele vai colocar o nome. Se ele for nulo, ele vai colocar o valor da instância. E aqui, telefone, telefone, interrogação, diz.telefone. E a mesma coisa aqui com a idade. Então, idade, diz.idade, certo? Então, dessa forma agora, o que eu quero fazer? O que eu faço com isso? Eu venho aqui e faço, fazer aniversário. Então, eu tenho que alterar o quê? A idade, certo? Então, eu vou copiar isso aqui. Vou até comentar esse cara aqui. E agora, aqui, a gente vai fazer cliente é igual a cliente ponto cop with. Cop with. E eu vou falar que idade é igual a cliente ponto idade mais um. Pronto. Dessa forma aqui, eu copio os dados que tem lá, alterando algum valor. Então, vamos ver isso aqui funcionando. Ó, e veja que está funcionando tudo da maneira correta. Então, ele está realmente duplicando o cara. Você já deve ter visto isso em diversos lugares, tá? Talvez você possa não ter usado, mas você tem isso em vários métodos. Várias estruturas existem disso, tá? Se você for pegar e fazer a alteração lá no System Chrome, System Chrome, ponto set enable, System Overlay. E aí, aqui tem o System, System UI Overlay, ponto style, ponto dark, ponto cop with. Tá vendo? Então, diversos pontos do sistema, do dart como um todo, do flutter, ele tem algumas classes que você que te permite fazer isso, tá? Se você pegar do teme também, acho que se eu não me engano, teme ponto off context ponto text teme ponto cop with, tá vendo? Então, eu posso alterar também do cop with. Então, tem várias classes que tem esse tipo de comportamento. Então, isso é meio que um padrão dentro do flutter. E o mais legal disso é o quê, ó? Vamos lá entrar na nossa classe cliente. Você fala, tá bom, mas é chato ficar construindo isso aqui. Sim, é chato. Mas olha o que eu posso fazer, ó. Posso deletar aqui. E lembra daquele pluginzinho maroto que a gente falou pra você? O Dart Class Data Class Generator. Ele tem o quê aqui, ó? O Generate Copy With. E ele automaticamente vai gerar esse código de Copy With pra você. Certo? Ou se você quisesse, você poderia, inclusive, fazer assim, ó. Ele tem aqui um cara que chama Data Class, ó. Generate Data Class. Ele gera todas as estruturas que você pode utilizar como um tipo de dado, uma classe de dados, tá? Só porque você só trabalha com dados. Então, ele tem o Copy With, ele tem o To Map, ele tem o From Map pra trabalhar, por exemplo, com JSON, no Dio. Ou mesmo no HTTP pra trabalhar com JSON. Tem o To String, já implementa o Equals e já implementa o Hash Code pra você. Então, esse plugin já te ajuda com essa implementação também. Beleza? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Esse é o padrão Prototype. Eu poderia muito bem só fazer o clone aqui e depois alterar os dados. Seria a mesma coisa, tá? Mas com o Flutter, isso é mais comum. Você vê esse tipo Copy With. E ou sim outras linguagens, como o Java ou mesmo... É, o Java principalmente, que você pode colocar, implementar uma interface que se chama Clonable. Clonable, certo? E lá ele te obriga a implementar um clone. E aí você vai ter disponível sempre o clone do objeto, tá? Isso no Java. No Java, clone é de object. Então, o object tem clone. Se você quiser que sua classe seja possível de ser clonada, você implementa a Clonable e sobrescreve o método clone e faz o clone do jeito que você quiser. Então, é assim que funciona, tá? Se você procurar na internet, você vai ver várias formas de fazer clone de objeto no Dart. Uma muito famosa é você transformar isso num JSON, sua classe num JSON, e depois desconverter ela. Vamos dizer assim. Converte em JSON pra String, depois pega a String e converte em objeto novamente. Então, você tem várias formas de clonar esse objeto. Mas a ideia é justamente essa. O prototype, ele é um design pattern, vamos dizer assim, de criação, certo? Aonde você consegue clonar o objeto sem depender dele. Então, eu não preciso conhecer o meu objeto como um todo. Eu peço só um clone dele e ele me dá clonando tudo que eu quero. Com o CopyWif, você ganha um ponto a mais. Que você, além de clonar o objeto, você pode alterar algum deles, tá? Então, isso é importante. O MobX é bem interessante você fazer isso sempre pra você ter certeza que o MobX tá identificando as alterações dos seus observáveis. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Não se esquece de deixar o comentário. É bem legal deixar o comentário pra entender se tá legal, se tem alguma coisa que eu tenho que melhorar ou não em cima desses caras. A gente vai continuar vendo alguns design patterns ainda. Vou ver mais alguns pra gente trazer pra cá, tá? E se não é inscrito, se inscreve. Se quiser, participa lá do Telegram. É só clicar no link. E valeu. Até a próxima.